Fala pessoal, belezinha? Dou Gurus aqui, e bem-vindos a mais um episódio de Onimusha Dawn of Dreams. Bom, agora, como vocês sabem, eu falei no último episódio, eu acho que é um boss agora aqui. Então, se preparem. Não, não... Não, não, não... Não, 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 não... Então, ele deve ter alguma coisa que está prendendo ao Hatsu. Por isso que ela nos trouxe nessa armadilha aqui, né? Vamos deixar ele atacar primeiro ou não? Não. Ah, vai rir? Então você vai tomar uma aqui, ó. Gostosa já, para prender. Levanta. Nossa, o cara joga areia ainda para... Olha que ladrão, velho. Vamos usar os nossos itens aqui. Onimusha a gente não precisa. Não precisa, não precisa. Vamos usar o Secret Mead aqui, ó. E a melhora já, ó. Nossa, eu estou tonto ainda. Como assim, cara? Meu Deus. Ele não para, viu? Que apelão, velho do céu. Vamos usar mais uma medicina aqui, ó. Tem uns quatro, então... Vamos usar mais uma aqui, ó. Agora eu tenho que ir para cima dele. Agora ele vai tomar. Vai, ô cuzão. Vai ficar fazendo graça comigo. Eu vou sair de perto aqui, né? Senão ele vai jogar areia. Errou! Agora é minha vez. Ah, não. Ah, não. Ficou cagada. Droga. Vamos segurar, né? Só não vou deixar ele usar de novo o poder dele. Cuidado com a areia, né? Esse cara é um traiçoeiro. Toma. Vou aproveitar que eu tenho bastante. Pony power. E vamos gastar nele. Agora ele já era. Ele já era. Você pode quebrar minha defesa, mas... Não sei se você vai tomar. Será que já acabou? Ah, não. Não acabou ainda, não. Opa! Quase! E level up. Acho que a gente tá fraco ainda, hein? Osaka. Opa! 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 O que é que você não tem que me culpar? O que é que você fez? Hahahaha Tentei a ele. A ele. A ele. Hahahaha Hideyais. O que é que você fez? Hahahaha O que? Vamos ver Da pra gente descer por aqui Aqui foi da onde a gente veio, né? Na verdade não Na verdade a gente veio debaixo Então vamos subir Vamos subir E eu não salvei Vamos ver E todo Tudo de novo É da sua vontade Tudo sobre o mesmo 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 Tento aqui dentro da palavra. Agora, você não pode se juntar com vocês. Cláudia. Esse animal é um ótimo experimento, mas... Deixem-se. Eles vão voltar para trás. Beleza. Mestre! HIDEYAS SUMA, FUSHEMI DAIGOJI DE OU AYI SHIMASHO, HIDEYOSH SUMA MO O MACHI DESZO NO CHASTE ME, COMPARTE E tivemos uma bela queda aqui né galera, bom, agora a gente vai enfrentar essa florzinha aí, simbora quebrar a cara dela, só vou recuperar algumas coisas aqui, pra gente ter poder o suficiente pra atacá-la Bom, o que aconteceu ali, o Luiz Frois e o outro cara ali, que eu esqueci o nome, Lúcio, eu acho né, eles estavam planejando sair da torre lá pra ir pra um evento chamado Daigo Que deve ser a celebração lá das cerejeiras com um pedaço de humano lá, que celebra junto com o Lorde Hideyoshi, Hideyoshi E a gente tava tentando impedir, só que, só que, sempre tem alguma coisa pra nos atrapalhar E isso vai acabar agora Plantinha Vamos acabar com essa planta aqui né Ai, nossa que golpe de ar que ela deu agora né Nossa, prendemos na parede isso daqui, que, calma Nossa, tipo, ele tá mandando os bichos pra mim aqui matar né Parece O que a gente vai fazer Vamos esperar mais um pouco aqui ó Deixa eu dar cabo com todo mundo E a gente quase morre já Vamos usar o nosso Onimed, Secret Med Será que vale a pena? Vale Será que vale a pena? Enquanto ela tá preocupada com Carlos Roberto A gente já faz isso daqui ó Levar mais metade de energia da A viadona A gente já pega Já carrega mais dois Levels Vamos que vamos O lixo já caiu já né Como sempre Eu nem conto mais com esses personagens Secundários Vamos Juntar um poderzinho aqui né Sai do meio Acertar todo mundo aqui mesmo Tô nem aí Vamos Preciso de ajuda Errou Aí Já tem o level 2 já de novo Pra poder atacá-lo Então vamos lá E novamente ele cai E novamente Caramba É aqui que eu tenho que acertar Vou carregar Os levels que eu tenho aqui ó E acabar Com a graça dessa plantinha Sai de perto Ela errou Não acredito que ela errou o golpe Opa Quase hein Cadê? Cadê o resto? Ui Faz hein Ai 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 Não tomo dano de um E vem o outro Quer atacar Vocês são loucos Vocês são loucos Esse cara já nasce morto aqui já Mãe Vou matar esses aqui né Opa Defendi cara Desculpa aí Yeeey Vou pegar um pouquinho Mais de Energia Onia Os caras mataram ele Lixo Errou Tentar matar ele de novo Aqui ó Mas não deu nada Não deu nada pra ajudar Nossa Fudeu Bora pô Vocês pensam que é festa Aqui rapaz Festa da uva Aqui agora Acho que é o que Já o pão É um nível Aqui também Já ajudou Bem Enfrentar esses caras Aqui E eu quase tomo Aqui à toa Bom Vamos lá pra cima Tá falando de novo Um Dois Três Vai que vai Mano Eu defendi o golpe Que mentira Eu odeio Quando As coisas roubam Desse jeito Pra cima lá Mais dois Juntinhos Tomar dano Vai tomar dano Mais um dano Vai que você tá morrendo Eu também agora Segura aí Roberto Segura aí que Eles tão quase indo Tem que esperar passar o veneno Aê Adios plantinha Adios Ai Mais um boss derrotado Deixa eu dar uma salvada aqui Né Quarenta e três Salvar aqui Não Salvar aqui Ó Lota e três E passamos O estágio seis Cara Então É isso aí Vamos ficar por aqui Que no próximo episódio Tem mais Beleza Dos bastardos De queim E segundo Que pronto Nos toparemos Com esse Luis Flois Que andas Buscando Quero Queres Que lucha A Puesto Lado Nós precisamos de seu cofre. Você sabe o meu cofre? Ah, Ana Aoni! O que é o Senhor? A palavra do rio é de lhe para falar. Não há um lugar para ir para o seu destino, não há um lugar. Eu sou o meu caixão. Eu sou o meu irmão. Eu sou o meu querido, e eu sou a Lui Froy, e eu sou a Lui Froy. Eu sou o meu irmão. Você está bem. Soukhi, Jube. O que é que eu quero ir ao seu destino? Você é verdade? O que é isso? Você é um familiar com o seu destino! Eu sou o Jube, E é isso aí galera, agora o Roberto está na nossa equipe aí, então vou voltar nas fases em off para pegar os itens que está faltando, dar mais uma upadinha e deixo vocês aí com mais esse episódio aí de Onimusha Dawn of Dreams, espero que vocês tenham gostado e valeu, falou, até o próximo, vamos salvar aqui, vamos ver se dá para a gente melhorar alguma coisa aqui antes, eu subi dois levels né, sim, subi dois levels, o rolamento está ruim, o que a gente vai fazer, vai abrir mais um aqui né, e o que mais, Finisher já está bom, vamos melhorar mais algumas guardas aqui ó, ajudei, é bom sempre pôr em ataque com ela né, vamos pôr mais um Chaser aqui, olha só, vamos melhorar algumas coisas aqui antes, olha, ele pode dar mais critical aqui ó, então melhor ainda, agora vamos melhorar o Roberto, o cara é ataque puro né velho, então não tem como não pôr umas coisas assim, e ele vai abrindo as coisas ainda né, vamos dar um Shoryuken aqui, uppercut, e a gente vai ter que ir melhorando ele também depois né, então abrindo as habilidades aqui, e vamos colocar o critical aqui também né, um de vacuum pelo menos, e com ele não vai ter essa de fugir não velho, vai ser um cara para atacar, beleza, aí que está o problema agora né, porque olha quanto nega que a gente tem para ocupar agora, primeiramente quem merece os ups aqui né, mas beleza, simbora então, valeu galera, falou até o próximo episódio e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.